Música Oi pessoal, aqui é Yasmin Freitas, repórter de economia, jornal do comércio. A gente está aqui no centro de comércio de Pernambuco agora, porque a Empetu e a Teletaxi acabam de fechar uma parceria para oferecer um serviço prime aos clientes, tanto do Recife quanto dos turistas que chegam a Pernambuco. A primeira mudança vai ser um tablet, que todos os passageiros vão ter acesso quando entrarem no táxi, que eles vão poder ver os destinos turísticos do estado e também as rotas. Quem vai passar, por exemplo, um dia na cidade, em dois dias, pode consultar destinos para visitar. E aí, além do tablet para consultar as rotas turísticas, os taxistas também vão oferecer aos clientes água, um serviço de Wi-Fi, que vai ser uma internet de 10 MB de velocidade, bombons e carregadores portáteis, tanto para quem tem celular Android quanto para iPhone. Então agora a gente vai pegar uma corrida com o motorista do Teletaxi, o Eldis, daqui do centro de convenções até o Jornal do Comércio, que fica no bairro de Santo Amaro. Vamos lá? A gente vai poder mostrar agora um pouquinho do tablet, como é que funciona, principalmente para os turistas. Esse é o tablet. 150 taxistas da Teletaxi receberam esse produto e a expectativa é que nos próximos seis meses toda a frota esteja equipada com ele, que são 550 taxistas. E também vai abrir para outras empresas futuramente. De acordo com o IPTU, vai chegar com até mil tablets. E aí você clica aqui em Pernambuco e aí ele vai te dar várias informações sobre o estado, sobre o Recife, a Linda, circuitos sacos do Recife e a Linda, o arquipélago do Fernando de Naranha. E aí em cada um desses textos vai ter dicas de passeios culturais que os turistas podem fazer para conhecer melhor a cidade. A gente vai mostrar agora para quem quiser pedir um Teletaxi Prime, como é que funciona. Esse aqui é o aplicativo da Teletaxi. Ele é bem parecido com todos os outros aplicativos que a gente usa para pedir táxi. E aí a gente está aqui na Rua Capitão Lima, em Santo Amaro. Você aperta em pedir táxi e ele vai mostrar o teu endereço, se você quiser algum diferencial, número de passageiros, bagagens, como vai ser a tua forma de pagamento, que pode ser em dinheiro ou também pode ser em voucher e cartão de crédito. E aqui você marca a opção de Teletaxi Prime. E aí quando você marcar, ele vai te avisar que é um serviço sem custo adicional e vai dizer todos os diferenciais e também que por enquanto é um serviço sujeito à disponibilidade. Ou seja, mesmo você escolhendo essa opção, não vai ter uma garantia de que você vai receber um serviço Prime. E aí você aperta confirmar, sim, e o táxi vai ser solicitado. E aí